Olá, bom dia a todos, bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos, hoje é terça-feira, dia 28 de setembro e atenção, preso homem suspeito de cometer dezenas de assaltos a pedestres na capital, ele escolhia principalmente mulheres, esse é um dos destaques de hoje, bom dia Lucas Abate. Bom dia André e a todos que nos acompanham, um pequeno grande ladrão, como definiu o delegado do caso, pequeno porque, dá para ver nas imagens, era um ladrão baixinho, mas grande André, porque assaltava várias pessoas, pelo menos oito pedestres nos últimos tempos, mas a polícia suspeita que esse número seja muito maior, daqui a pouco eu conto os detalhes. 11 horas e 32 minutos e o Glauco Pazza tem informações sobre mais um acidente fatal na RS-239, ali pertinho de onde aconteceu o acidente no domingo à noite em Araricá. Conta para a gente onde foi, bom dia Glauco. Bom dia André, bom dia a todos, mas infelizmente um bom dia ainda falando de tragédia na RS-239, né? Esse último acidente foi ontem à noite envolvendo um homem de mais de 70 anos e um motociclista, isso foi em Sapiranga, bem pertinho do acidente que a gente havia mostrado ontem, né? De um homem de 53 anos que foi atropelado por um carro e acabou morrendo no local. Será que não vai terminar nunca isso na RS-239? Nós vimos imagens, né André? Imagens novas, olha aí, as imagens que nos chegaram agora há pouco. O momento, olha a faísca, olha a faísca, o momento em que o carro no domingo à noite, a caminhonete, atinge, né Glauco? Esse senhor de 53 anos que estava com a neta e havia outros familiares junto, próximos a ele, quando ele foi atingido. Olha a quantidade de faísca debaixo da caminhonete, Glauco. Exatamente, é uma imagem que choca. As faíscas são da bicicleta, ela foi arrastada, bom, o estado da bicicleta, nem imagino, né, como é que ficou. E infelizmente o óbito nesse local aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso e fomos atrás também de explicações do próprio governo. O que foi feito, o que pode ser feito ainda para aumentar a segurança, André? Pois é, inclusive nós temos aí a programação de conversar ao vivo, né, com o prefeito do município de Araricá, afinal de contas, para saber o que cabe ao município, o que pode ser feito pelo município, né, para colaborar com a segurança. Obviamente que nós sabemos, Glauco, que o cara que vai, que bebe, que vai para uma direção, né, é muito difícil, né, a gente não tem como controlar esse tipo de atitude, infelizmente. Olha como ficou o carro, olha a batida, olha a situação que ficou esse carro. Eu vi uma imagem, eu acho que a gente vai poder depois mostrar uma imagem durante o dia, o estado que ficou essa caminhonete. Foi uma batida extremamente forte, mas daqui a pouco a gente traz as informações com mais detalhes. Mais uma vez a imagem do acidente que chegou agora há pouco, essa do domingo à noite. 8h19, entre 8h18 e 8h19, o momento que aqui, olha aí, olha a faísca debaixo do carro, que ele atinge esse homem de 53 anos e a netinha de 2 anos que esse senhor conseguiu arremessar a menina. Imagine só, está aí esse homem que foi enterrado, portanto, ontem no município de Araricá. Em seguida, outras informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só, em seguida a gente vai atualizar as informações também sobre um confronto entre Brigada Militar e criminosos. Mas aonde foi, André? Foi no litoral norte aqui do estado. Três homens morreram neste confronto. Em seguida a gente vai trazer as informações, como tudo aconteceu, houve troca de tiros, né? Os criminosos, eles receberam os... Olha quantos tiros nesse carro, gente. Receberam os soldados da Brigada Militar com tiros, houve troca de tiros e daqui a pouco a gente traz as informações em detalhes. Repetindo, isto aconteceu no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. 11 horas e 35 minutos agora, eu tenho um recado para todos vocês. Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar da fragrância Malbec, o creme Lili. Quem aí conhece? E o Florata? Todos esses produtos que com certeza você conhece são do Boticário. E você sabia que pode se tornar um revendedor desta marca incrível? É a chance de ganhar uma renda extra com produtos que são fáceis de vender. Para se cadastrar é muito simples. Você precisa ser maior de idade, ter em mãos seu documento e o comprovante de residência. Depois é só entrar no site revenda.boticário.com.br ou escanear este QR Code que está aparecendo aqui na tela e seguir passo a passo. Assim que seu cadastro for aprovado, você receberá instruções com os próximos passos para começar a vender os produtos do bote que todo mundo ama. Então, está esperando o quê? Acesse agora e cadastre-se. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Que história é essa de presente, hein? Tem presente? É? Tem presente, Glauco? Que... Olha aqui, ó. Não sabe com quem tu está lidando, rapaz. Olha aqui. Como assim? Deixa eu te mostrar. Olha a cor dessa camisa, cara. Pera aí, deixa eu olhar para o lado aqui. Olha aí. Combinando com a gravata do Glauco. É, é verdade. Olha o que é essa camisa, tá? Olha, personalizada. Porto Alegre, 5'1". Mas, ah... É uma boa ideia, hein? Bá, Glauco. Obrigado, cara. Meu aniversário é só em maio, mas obrigado, cara. Não, mas não é para ti. Tira o olho, tá? Vai lá no nosso Face, vai nas nossas redes. Depois a gente confirma isso aí, tá? O que é presente? Vai ter presente mesmo, é isso? Presente para quem participar. Opa, olha aí. Não é assim. Tem que fazer por merecer, tá bom? É isso aí. Mas fica apreciando. Apresseia, apresseia só. Olha aqui. Muito melhor que eu, né? Aliás, eu acho que eu vou fazer o resto do jornal assim. Que formidável. Que eu que estrago mesmo, né? É, baixa essa cara. É, que formidável. Olha aí. É, eu não entendo esse espanhol aí, mas é bonita. É bonita, rapaz. Magnifique. Já pensou sair ainda escrito Porto Alegre atrás? Ah, é demais. Melhor só se fosse Glauco, né? Mas enfim. Porto Alegre. É? Então, daqui a pouco a gente volta e, inclusive, o que a gente vai ter? Uma reportagem, é isso, Lili? É? Vai. Uma reportagem com outra camisa dessa, chamado Jeremiá. É, muito bem. Os pequenos craques do PSG aqui em Porto Alegre, se eu fosse vocês, não perderia, tá? Fiquem aí. Então, uma dica de amigo aqui, tá, Glauco? Tá bom. Até porque não tem como sair. Qual jeito? O Glauco não tem como sair. E agora a gente tem, dos bastidores, né, na verdade, falando aqui dos nossos espetáculos, né, aqui no Rio Grande do Sul, dos bastidores do jogo do Inter contra o Bahia, é isso? É, porque o Inter revelou imagens do vestiário. Ô, Glauco, André, prestem atenção no que foi falado no vestiário do Inter depois de mais uma vitória. Oito jogos sem perder. Solta aí. Obrigado. Obrigado de coração. A torcida tá voltando. Vai voltar num momento muito bom. Vai voltar com a gente. Vai voltar brigando. Isso é resultado do trabalho de vocês. Por isso que a gente agora tem a obrigação, nós, enquanto dirigente, de chamar a torcida pra apoiar e ela fazer a diferença nos jogos que faltam aqui no Beira-Rio. Nós temos que patrolar os caras aqui, ganhar os jogos aqui e buscar pontos fora. Eu tenho certeza que o resultado vai vir. Obrigado aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais, mas só pra contextualizar, Glauco, o presidente tá falando aí que a torcida vai voltar porque se espera pra essa semana agora a liberação do público e aí o Inter vai jogar próximo a partir do Beira-Rio já com o público, né? Por isso que ele falou aí a torcida vai voltar. Prepara a Grêmio também, vai ter a torcida. Por exemplo, falar em Grêmio, como sempre, né? Estamos aí na gangorra. Qual é a opinião da turma e da galera toda sobre o Felipão? Pois é, Glauco. A gente lançou uma interatividade e a gente quer saber o seguinte. Felipão, fica ou vai? É isso que a gente quer saber. Então, nas redes sociais, responde lá. Se ele deve ficar ou deve sair. Porque depois do jogo mais recente, muitas críticas ao Felipão. Principalmente pelas trocas dele, né, Glauco? É, eu já falei isso aí, né? O discurso do Felipão tá me surpreendendo. Até uma certa calma que ele não tinha anteriormente, né? Agora, aquela alfinetada que a gente comentou ontem. Ah, que o time lá atrás deu problema e que agora é difícil recuperar. Não vale, tá, Felipão? Não vale. Tem que tirar o Grêmio de onde... Ué, eu falei isso aí ontem que ficou quieto. Ué, não posso ficar quieto, agora tem que ficar sempre falando. Então tá, vou continuar até o final do jornal agora falando. Não vou dar chance pro André. Ah, o André vai sofrer hoje. Então, eu vou ficar quieto. Não vai dar, nós vamos falar os dois, mas eu... É. Mas e aí, a solução? A solução é a saída do Felipão? Na volta eu vou dizer a minha opinião. E a tua, Glauco. Eu acho que não. Não pode sair. Agora, o que que acontece, gente? Estragou surpresa. Depois, até, a gente pode falar, vocês vão falar mais sobre isso, obviamente, mas o que que acontece com um técnico, com uma carreira, com uma experiência toda como o Felipão? Quer dizer, pode errar ainda? Um técnico com toda a bagagem do Felipão ainda comete erros? Isso que é difícil eu compreender, quem vive mais de fora e olha, assim, com a história do Felipão, o Felipão sair... É. Mas errar faz parte, né? É que o tamanho da bronca era muito grande, né? É muito grande, porque a bronca tá aí ainda, né? Errar faz parte e nessa situação se erra muito também, né? Quando o time tá, ó, com a água batendo aqui no queixo. Tá certo. Mas daqui a pouco a gente volta, então, falando mais... Valeu, valeu. ...sobre Inter, sobre Grêmio e também sobre a grande partida, os dois, né? O jogo que nós teremos hoje pela Liga, em seguida, todos os detalhes com o Jeremias e com o Glauco Paz. Coloca a sirene 11h45 agora, atenção. Está atrás das grades. O assaltante que tinha como foco atacar mulheres aqui na capital. Nós estamos mostrando essas imagens desde a semana passada. Esse homem aí, um baixinho, mas ataca com uma violência, com uma covardia, com uma crueldade. E a polícia chegou até ele. De que maneira? Conta pra gente, Lucas Abate. Graças a essas imagens, André, e também outros elementos de investigação que a polícia foi colhendo a partir da repercussão desses vídeos. O próprio delegado César Carrion definiu esse assaltante, esse ladrão, como um pequeno, grande ladrão. Pequeno, André, porque ele tem 1m55, mas no momento que ele desce do carro com extrema violência, derruba imediatamente as pessoas, muitas vezes agride, ele acaba, na visão da vítima, é claro, se tornando uma pessoa grande. Então, por isso que foi definido assim pelo delegado César Carrion. André, a gente mostrou essa imagem de um assalto que aconteceu no bairro Bela Vista agora, nos últimos dias. Só que só esse homem, que já foi identificado, confirmado, reconhecido, 8 assaltos nos últimos meses. E esse número, André, deve aumentar. A polícia estima aí que passa das dezenas de assalto, já que era ladrão em série. Assaltava num ponto, daqui a 10 minutos, em outro, e assim ia fazendo várias vítimas pela cidade, André. Fazia um arrastão 11h47, tá vendo? Esse homem aí, ele atacava mulheres aqui em Porto Alegre. Nós temos essas duas imagens. Esta mulher, de branco, aguardando o aplicativo e, de repente, ele vem, ele sobe, ele monta, ele derruba. Elas batem com a cabeça no chão. E tem a outra imagem, numa outra região de Porto Alegre, ali ó. Olha só, olha a batida que essa mulher dá com a cabeça na calçada, gente. Vocês viram uma coisa dessa? Quer dizer, ele não tá nem aí. E agora, esse homem, esse baixinho aí, está atrás das grades. É a notícia que nos traz, nesse momento, o Lucas Abate. E, pelo que se sabe, pelo que se tem ideia, tem diversos outros ataques, desde fevereiro, cometidos justamente por ele. Lucas. Sabe por que fevereiro, André? Eu vou dar uma chance pra acertar. O que ele começou em fevereiro a assaltar? Deixa o Glauco responder. Ah, porque ele foi demitido? É. Hum? E aí não tinha o que trabalhar? E aí, né? Hã? Ou recebeu liberdade porque estava no período da pandemia? Isso aí. Ah, é? Lá em janeiro, colocou aquela tornozeleira eletrônica. Saiu da cadeia, ele já tinha feito alguns assaltos. Saiu da cadeia, colocou tornozeleira eletrônica. Tinha que ficar em casa naquele período das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. E o que ele fez? Começou a assaltar a luz do dia, como a gente viu nos assaltos. Tudo durante a tarde. Aí ele conseguia cumprir com o combinado dele, que era permanecer em casa, recolhido durante a noite. E também, de certa forma, trabalhar durante o dia e assaltar essas pessoas. Só que, André, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar pra 2019. Teve um arrastão em uma parada de ônibus lá na Avenida Protasualves. Bem parecido. Chegou o carro, desceu, derrubou as pessoas, roubou um monte de gente. Só que, logo na sequência, ele foi preso. E estava preso desde então. E sabe como que a polícia descobriu que era ele de novo nessa série de assaltos aqui em Porto Alegre? Como? Justamente pelo veículo utilizado, como explica o delegado César Carriol. Vimos que o dono desse carro, em 2019, ele participou de um roubo na Avenida Protasualves, numa parada de ônibus, onde foram assaltadas umas oito pessoas, mais ou menos. E roubaram celulares, roubaram bolsas das moças que estavam ali. E junto com ele estava um parceiro. E esse parceiro, vamos ver, atualmente cumpre pena, regime semiaberto, com tornozeleira eletrônica. Então quer dizer que o dono do carro era um parceiro deste que foi preso. Ou seja, o veículo próprio seria isso, né, Lucas? Um veículo próprio. E isso foi algo que chamou a atenção dos investigadores. O homem, o comparsa dele, que ainda não foi identificado, é provavelmente o mesmo motorista, mas isso a polícia não confirmou ainda. Certo. Mas em 2019, eles já usavam esse carro, esse Logan branco, mesma placa, para assaltar pessoas. Foram pegos, foram para a cadeia, saíram da cadeia, o que fizeram? Meu Deus do céu. Pegaram o mesmo veículo, André. Isso chama atenção, é um carro quente, como chama a polícia. Um carro que pertence a alguém, está legalizado, não tem placa clonada. Ou seja, fica, de certa forma, fácil de se identificar. E foi aí seguindo esses rastros, essa placa, esses detalhes, que a polícia conseguiu chegar, então, nesse homem que foi preso ontem. E mais do que isso, André, eles apreenderam, e a gente tem essas imagens também, as roupas utilizadas. Olha na imagem, do assalto lá do Bela Vista. Ele está de abrigo, um casaco ali, vermelho, pelo que dá para perceber nas imagens. E a gente tem as imagens... Agora sim, apre aí, apre aí só um pouquinho. Agora sim, agora a gente, esse com o vermelho, está com o blusão vermelho, tá? O vermelho está na tela. Não, a violência é uma coisa absurda. Mais uma vez, ele de vermelho, desce do carro, ataca essa senhora que estava guardando pelo aplicativo. Está aí ele de boné, blusão vermelho, está de máscara. E tem essa outra imagem que a gente vai mostrar em seguida, essa aí. Agora essa senhora com a bolsa vermelha, ele sai com um casaco, um blusão escuro, né, Lucas? Isso, André. Nessa imagem que ele está com o blusão vermelho, a gente tem as imagens de hoje, que foram apresentadas pela polícia civil. O que? Justamente esse casaco utilizado por ele, o casaco vermelho, que foi apreendido na casa dele no momento da prisão. O que isso indica? Vincula ele ao caso, André. Já tem a prova, já tem o reconhecimento, já tem testemunha, tem imagem. Só que a polícia, mais do que isso, mostrou, ó, ele estava com essa roupa naquele dia, e aqui está a roupa, foi apreendida também na casa dele. Mais um elemento que comprova a participação desse homem, desse ladrão, já com uma extensa ficha criminal também nesse crime. Ô, Lucas. A gente fala, André, e a polícia considera... Oi? Não, 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 a polícia pode concluir, por favor. Não, a gente fala em oito casos e a polícia considera esse número por quê? Porque são casos em que teve uma semelhança na forma de atuação, a polícia foi atrás das vítimas, mostrou a imagem, mostrou a foto do preso, e as vítimas reconheceram. Só que esse número pode ser e deve ser muito maior, e a gente pode ouvir o porquê agora, como explica o delegado César Carrion. Atualmente nós temos em torno de oito casos, mas eu digo para vocês, são muito, muito mais. Ali na circunscrição da 15ª DP, nós temos casos que vêm desde fevereiro, que agora a gente vai passar a chamar as pessoas, né, e para reunir mais provas, para que esse bandido permaneça por um bom tempo na cadeia. Na verdade ele já está na cadeia, né, ele já está na cadeia, só que ele é ousado, né, e mesmo cumprindo pena com a tornozeleira eletrônica, está fazendo essas atrocidades e que causou um grande alvoroço na nossa cidade aqui de Porto Alegre. 11h53, agora 11h53, o Lucas Abate trazendo os detalhes da prisão desse homem, que aparece agora com blusão vermelho, que segundo a polícia, desde fevereiro, quando foi liberado, né, quando foi colocada a tornozeleira eletrônica, vem praticando esse tipo de assalto, esse tipo de crime, atacando as mulheres desta maneira, durante o dia, e numa violência que revolta, gente. Ô André. Revolta, gente. As duas batem com a cabeça no chão, e a minha dúvida, depois o Lucas vai falar, Glauco, é para saber se ele usava arma, porque quando aconteceu na quinta-feira o ataque na parada de ônibus aqui no shopping, e que a Cristiane perdeu a vida, muita gente pergunta se havia alguma relação com esses ataques, mas depois o Lucas vai poder explicar para a gente, Glauco. É que a gente também não tem o áudio, né, de repente ele até ameaçava, olha, eu estou armado, eu estou armado, isso aí a gente não sabe exatamente. Agora, só para deixar claro, esses dois casos aí, tá, a Rua Farnese e Rua Arthur Rocha, para quem pensa, não, mas só pegaram porque ele atua em áreas nobres, não, a relação de crimes mostra outros locais que não são nobres, ou seja, o cara que é ladrão é ladrão em qualquer lugar, ele vai roubar aqui, vai roubar lá numa região mais pobre, então, olha, parabéns ao trabalho da polícia. E aí, Lucas? Inclusive, André Glauco, no bairro Mário Quintana, um dos assaltos foi lá na zona leste, zona norte de Porto Alegre, no bairro Mário Quintana, teve outros casos, e os primeiros casos, lá no mês de julho e agosto, foram naquele perímetro ali, mais para o bairro Partenon, entre a Avenida Bento Gonçalves e a Avenida Ipiranga, até dois assaltos com 10 minutos de diferença, então, ele atuava em praticamente todas as regiões de Porto Alegre. Até segundo a polícia, o único local, até o momento que não foi identificado nenhum assalto cometido por ele, e pelo comparsa ainda não identificado, foi na zona sul de Porto Alegre. Mas você falava, André, a questão da arma e até alguma relação com o assalto, né, que resultou na morte, infelizmente, da Cristiane. A arma não foi identificada que ele utilizava, ele agia dessa forma, usava o elemento surpresa a favor dele. Descia, agarrava a pessoa pelas pernas, derrubava e agredia, mas a arma ainda não há nenhuma vinculação desse tipo de uso. E nem vinculação com casos que aconteceu na quinta-feira aqui na zona sul. Agora percebam, gente, a altura dele, 1,55. Olha só essa imagem, vamos devagar porque a gente vai segurar a imagem, olha aí, ó, para a imagem, para aí. Olha o que ele fazia, fecha aqui, por favor, Léo, fecha aqui. Ele era baixinho, então o que ele fazia? Ele voava no pescoço e com a perna direita, tá, olha aqui, a perna direita, ele enroscava na perna da vítima para fazer com que ela caísse. Essa era a tática dele, ele avançava no pescoço e com a perna direita, ele enroscava na perna da vítima para, né, tropeçar mesmo. E nem aí, se cai, se ia bater a cabeça, ele tá nem aí preocupado. Olha aí, agora vamos largar a imagem para ver o que ele fazia. E assim ele derrubava e ela quase que bate a cabeça nessa escada aqui com pedra, gente, olha, olha só. Olha aí, ó, mais uma vez. Ele vem, avança e... Olha o que ele faz na perna da vítima. E naquela outra imagem, ele não, ele não, ele não levou, olha aí, ó. Ele não chegou a levar a bolsa. Ele atacou o celular, ele levou o celular. Eu não sei também qual era o foco dele. Sempre celular, uma bolsa, o dinheiro, o que que era? Não sei se a polícia também conseguiu confirmar isso, Lucas. O que era possível levar, André, mas principalmente o celular. Por quê? Porque é pequeno, é fácil de esconder e depois é fácil de revender, de repassar e conseguir dinheiro. Mas eram objetos pequenos. Bolsa, celular, carteira, tudo que para ele pudesse render dinheiro no curto prazo. André, a gente vê ela batendo a cabeça no chão, dá uma coisa ruim, demais, demais. Uma violência, uma coisa, né, agenda, gente, de dia, do dia. E a gente percebe que as duas esperando o aplicativo. Tanto é que essa daqui, essa senhora, ela faz menção de ir até o carro, né? Diga, Glau, olha aí, ó. Não, me chama a atenção, esse caso aí, ó, é da Arthur Rocha, tá? Esse que a gente tá vendo aí. Em que o movimento, é esquina com a Anitta, o movimento é intenso. Tem carro passando toda hora. E tão logo eles fazem, ele faz o furto, passa carro. Ou seja, as pessoas veem a placa, as pessoas podem avisar a polícia, mas eles já estavam andando com o carro, com aquela placa, fazendo isso desde... Quer dizer, é muita cara de pau, né? E outra coisa, a gente mostrando essa imagem, daqui a pouco tem pessoas que viram essa cena, outras cenas e podem e devem procurar a polícia pra ajudar a fechar aí o chamado quebra-cabeças, pra ir montando, afinal de contas, as áreas que atuavam. Porque muita gente deve ter visto. Deve ter visto um carro branco. Deve ter visto esse homem que tem 1,55m e fazia o que fazia. Olha só, gente. Olha uma coisa dessas. A que ponto que se chega? Parem e pensem. A gente precisa sair toda hora, tá na rua, e de repente se depara com uma pessoa se avançando em ti. É algo assim que a gente parece que tá perdendo a noção das coisas. Dias atrás... André. Eu acho que eu contei essa história e eu conto em seguida a respeito de uma pessoa que não mora, é estrangeiro, e ficou sabendo que roubaram objetos de dentro do carro. Aí essa pessoa, Glauco, e Lucas não entendia se o carro tava trancado, como é que ele roubou a coisa de dentro. Meu amigo, aqui se quebra o vidro e faz o que for possível, como fizeram com essas duas mulheres aí, que a gente tem as imagens. É assim, a gente vai perdendo a noção das coisas. É um... de origem germânica, lemão. Ele disse, tá, mas não entendi como é que roubaram as coisas dentro do carro se o carro tava chaveado. Ah, meu amigo. Se quebra o vidro, se leva o carro. E é assim que acontece, Lucas. Não, André, e o que é o preocupante nessa história toda? Todo o latrocínio, como a gente viu da Cristiane na semana passada, é um assalto que deu errado, que a vítima infelizmente morreu. E quanto mais assalto se tem, mais chance de algum tipo de assalto dar errado. Então é uma preocupação que se tem por parte da própria polícia de tirar esse assaltante da rua, porque era praticamente certo. Em algum momento ele ia derrubar uma pessoa, a pessoa ia bater com a cabeça, ou em algum momento ele estaria armado e ia atirar. Então era questão de tempo pra ele machucar ou matar alguém durante esses assaltos, esses crimes em séries que eles estavam cometendo. Então o que a polícia pede a partir de agora, André? São oito roubos que ele já foi reconhecido, vai responder por todos eles. Mas quanto mais gente for até a delegacia, fizer esse reconhecimento, der elementos, ele vai responder por mais e mais assaltos e assim pode ficar mais tempo na cadeia. Já que a gente viu, 2019 foi preso, janeiro desse ano estava solto. Obrigado, Lucas Abate. Que bom, já está preso. E por isso, importante a ajuda de todos que colaborem nessa investigação. Agora meio dia em ponto. A Brigada Militar apreendeu cinco pés de maconha lá na serra. E ladrões roubaram material de construção de um asilo. Confira agora um giro de notícias. A apreensão foi feita pela Brigada Militar dentro de um apartamento em Caxias do Sul. As plantas estavam cultivadas em uma estufa. Também foi apreendida maconha já fracionada e uma balança de precisão. Ninguém estava no imóvel no momento da ação, mas o responsável já foi identificado. O material apreendido foi encaminhado à polícia civil, que dará prosseguimento às investigações. Ladrões foram flagrados roubando material de construção de um asilo em Santiago. A carga seria usada para ampliar o prédio da instituição, que fica no centro da cidade. De acordo com a administração, o local se mantém com doações da comunidade. A polícia ainda não identificou os bandidos. Agora meio dia e um minuto. Mostra aí o flagrante, imagem que chegou há pouco, daquele atropelamento que aconteceu no domingo à noite. Olha no detalhe. A gente não consegue perceber. Agora sim, agora a gente consegue perceber melhor o momento em que a caminhonete atropela aquele senhor, o Mauro, 53 anos, junto com a netinha. Percebam a faísca que sai debaixo da caminhonete. E se a gente puder, eu não sei se nós temos essa imagem na sequência, porque logo depois, a quantidade de pessoas que começam a invadir a pista, logo depois do acidente, essa imagem me chamou muito a atenção. As pessoas, olha aí, as pessoas desesperadas correndo para ver o que tinha acontecido, ao mesmo tempo para salvar essa criança de dois anos. Olha a escuridão, olha o perigo, olha o desespero destas pessoas, 8h18, 8h19, a hora que aconteceu ali o atropelamento, olha ali, e as pessoas invadindo para... Olha, um perigo, gente, um perigo. E se não bastasse isso, no domingo de noite, o que aconteceu ontem à noite, perto deste local? Está aí a imagem. Mais uma família de luto? O que, André? Outro atropelamento na RS-239? Sim, outro atropelamento. Mais uma morte. Um idoso que morreu atropelado. RS-239. Ali, cerca de 5, 6 quilômetros de onde aconteceu o atropelamento no domingo. Foi em Sapiranga. É o segundo acidente, como eu disse, em 24 horas. A gente vai conversar com a Gabi Leirina, que tem os detalhes de mais esta tragédia no trânsito aqui na região metropolitana, no Vale dos Sinos. Oi, Gabi. Boa tarde, Gabi. Oi, André. Pois é. Boa tarde de uma forma formal, digamos assim, né? Porque não está nada bem, né, André? Exatamente, olha, para ser bem exato, foram 10 quilômetros de diferença entre as duas ocorrências, esses dois acidentes com morte. A gente começa, então, relembrando essa história do domingo que você trouxe as câmeras que foram liberadas agora há pouco, que causou a morte de Mauro Hartmann, que tinha 53 anos, e ele estava, a gente relembra, caminhando à beira da estrada com uma bicicleta e também com a netinha dele, de apenas dois anos, que foi encaminhada para atendimento médico, logo depois da ocorrência, mas depois ela foi liberada e passa bem, graças a Deus. E foi por causa da atitude do avô dela que ela sobreviveu, né, André? Já que na hora em que ele percebeu que o carro vinha em alta velocidade, possivelmente estava participando de um racha, e isso ainda está em investigação pela polícia civil, ele conseguiu empurrar rapidamente, teve sangue frio, para empurrar o carrinho onde estava essa bebê, essa criança de apenas dois anos, mas pagou com a vida. Bom, André, 24 horas depois, praticamente, outro acidente que também resultou com a morte, agora de um idoso de 72 anos, as informações passadas pelo comando rodoviário da Brigada Militar, de que ele estava se preparando para atravessar a via, atravessou a faixa, atravessou a estrada, a RS-239, quando foi atingido em cheio por um motociclista que vinha. Um detalhe importante desta ocorrência, que foi trazida pelo comando rodoviário, André, tem uma passarela neste local, quilômetro 25, onde aconteceu a morte deste idoso. Portanto, ele não atravessou a passarela, acabou atravessando a faixa, quando veio rapidamente esse motociclista, que precisou também de atendimento médico, foi encaminhado para o hospital com ferimentos, mas passa bem. Então, essa foi a ocorrência que aconteceu ontem, André, por volta das 20 horas e 40 minutos, dois acidentes que resultam com morte, André. Gabi, é verdade, olha, é uma série de situações, sabe? Uma série de situações que a gente consegue observar. Lembram do que eu falei? Vamos dividir a tela, vamos dividir a tela, pede lá para o nosso pessoal, lá o Leandro, colocar a imagem do atropelamento. Lembram do que eu falei ontem da escuridão na RS-239, naquele trecho? E lembram que eu disse que em Sapiranga, lâmpadas de LED, olha a diferença, olha a diferença. Vocês veem que eu não estava mentindo. Então, de fato, ali, a região de Araricá tem esse problema. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito de Araricá para nos ajudar a compreender o que pode ser feito nesse sentido. Percebam a quantidade de lâmpadas. Aí vão dizer assim, tá, mas André, mas com toda essa iluminação, o que é que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, esse senhor, mais um município em que a rodovia corta o meio. Então, muita gente trabalha de um lado, mora do outro. Olha a diferença, olha a diferença, vocês terem uma ideia. Tá aí a diferença, né? É um trecho iluminado. Ah, André, mas é pertinho da passarela, por que ele não passou por cima? Muita gente não passa por cima, porque todos conhecem que uma passarela tem várias voltas até você conseguir ultrapassar. Segundo os moradores, há muita queixa de pessoas que consomem drogas ali na passarela. Tá? Então, mais um problema. Aí as pessoas têm medo de atravessar pela passarela, por que tem pessoas consumindo drogas ali. Ah, o trecho é com luz? Era um senhor, 72 anos. Talvez dificuldade de enxergar, imagina, Gabi, imagina a situação desse homem e o motociclista que não conseguiu frear. E, infelizmente, mais uma pessoa, esse senhor, que perde a vida. O prefeito já está com a gente? Telmo Carraveta, é o nome da vítima, viu, André? Como é que é? Como é que é o nome? Telmo Carraveta. Telmo Carraveta. Telmo Carraveta. Telmo Carraveta, é o idoso que perdeu a vida, 72 anos, atropelado na RS-239. Bom, agora, Gabi e Glauco, a gente vai conversar com o... Para falar justamente sobre um desses problemas, com o prefeito de Araricá, o prefeito Flávio Luiz Fosso. Prefeito Flávio, o senhor me escuta bem? Boa tarde, muito obrigado por nos atender. Obrigado. Pois é, prefeito. A gente tem observado e tem comentado, nós sabemos que essa questão das tragédias que acontecem na RS-239 não é responsabilidade de uma instituição, apenas de uma pessoa só. É um conjunto. Começa pelo motorista que vai para a direção do carro, que vai para cima da moto. Exatamente. Enfim, é um conjunto. A pergunta que a gente faz, dentro do que cada um pode fazer, o que o município de Araricá vem fazendo, contribuindo com a questão da segurança, já que muitas pessoas ficam atravessando o dia inteiro de um lado para o outro, o que faz a prefeitura de Araricá para diminuir esses índices de acidentes tão grandes que tem aí na região? E é um trecho que é um trecho mais escuro, não é, prefeito? Na verdade, o nosso problema é à noite. Durante o dia, o policiamento rodoviário é bastante ativo, então eles controlam a velocidade. O nosso problema é à noite, quando algum cidadão precisa atravessar a 239, e é uma rodovia que é muito escura, principalmente na localidade de Araricá e Nova Hart. Eles foram meio que deixados de lado. Quando foi pedagiada essa estrada, ela não recebeu iluminação, nós não temos viaduto, não temos passarela. Mas Sapiranga não foi a prefeitura que iluminou, prefeito? É uma cidade mais rica, né? Tem condições de fazer, né? E parceria? É uma cidade pequena, Araricá, né? E eu tenho seis quilômetros de margem ali, né? E esses seis quilômetros, prefeito, não dá para fazer alguma parceria? Quem sabe, como eu disse, a responsabilidade é de todos, não é de ou da prefeitura, ou da concessionária, ou da polícia, ou... Não, ela é um conjunto, né, prefeito? Na verdade, nós procuramos o Estado já, né? A Secretaria de Transportes, o que acontece? Está sendo criado um novo modelo de pedágio, né? E a gente está acompanhando de perto, né? Tivem várias audiências públicas, né? E tivemos lá no CAF também, né? No Estado, e então a nova proposta é um valor um pouco mais elevado, né? Porém, ele vai ter passarela, viaduto, ou passagem subterrânea, vai ter iluminação... Pois é, prefeito, mas até ficar pronto isso, quantas vidas mais vão ser perdidas? E aí eu já lhe pergunto, só este ano, quantas pessoas morreram nestes seis quilômetros aí de Araricá? Ah, no mínimo uma meia dúzia, ou mais. Só este ano? Não, este ano há umas quatro pessoas já. Porque assim, se confunde muito Sapiranga e Araricá aqui, entendeu, né? É que essa pista, o que acontece? O modelo de pedágio que foi feito, né? Eles deixaram a pista muito boa para andar, né? Uma pista reta, sinalizada, então o pessoal aproveita e anda, né? O que acontece? O pessoal ultrapassa, né? Por exemplo, eu no domingo aqui, os caras estavam aí a quase 200 por hora, né? E seguidamente, tu escuta na madrugada aqui, o pessoal passar a quase 200 por hora aí, né? Sim, dias atrás, dias atrás um carro se perdeu e invadiu um posto de gasolina ali em Sapiranga, ali pertinho. A gente, a meio dia e dez agora, estamos conversando com o prefeito do município de Araricá, onde aconteceu o domingo o acidente e morreu esse senhor de 53 anos, o seu Mauro, prefeito Flávio Foz. Agora, prefeito, já que há toda uma problemática, dificuldade financeira, é uma rodovia que leva para a serra, é um dos principais caminhos, o pessoal evita evitar a subida ali por Nova Petrópolis, justamente porque é uma rodovia com menos curvas, mas é um trecho muito utilizado no caminho que leva até a serra. Os senhores prefeitos dos municípios ali próximos, né? Por exemplo, Parobé, Taquara, Nova Hartz, Araricá, Sapiranga, Campo Bom, já se reuniram para tentar achar uma solução antes da construção de outras passarelas e viadutos ou coisa assim? Já, é uma luta constante, né? Da nossa associação, né? De nós colocar controlador de velocidade, iluminação, a melhorar. Por exemplo, eu faz agora cinco anos, eu quase perdi um filho com 29 anos, né? Ali na cidade de Taquara, né? Por exemplo, assim, ele foi vítima de um... Uma carreta cortou a frente dele na madrugada, né? E ele teve uma crinoplastia, né? Teve aí 60 dias internado, né? Meu Deus! Entendeu? Então, o médico achou que ele tinha ido, né? Eu tive mais fé e corremos e abrimos a cabeça dele e, graças a Deus, ele está vivo. Agora, prefeito, prefeito, para a gente encerrar, assim, além de só registrar a informação que eu recebo, foi retirado um pardal que tinha ali no município de Araricá, né? Foi retirado, que ajudava a segurar um pouco o trânsito. A pergunta que eu faço, mediante essa situação, o que o senhor vai fazer hoje para tentar diminuir esse número da violência, do trânsito tão grande, dentro do que cabe ao senhor, a prefeitura? Nós já estamos entrando em contato com o Estado, tá? Nós vamos pedir socorro para o Estado, né? Para nós colocarmos um controlador de velocidade, né? E eu faço um apelo aqui, mediante, né? A essa emissora aí, que tem bastante pessoas que assistem o SBT, né? Porque, pessoal, a vida, o amor à vida é muito importante. Esse acidente que tem acontecido ultimamente aqui, é muito importante que tenha pedágio, que tenha pardal, que tenha redutor de velocidade, mas, assim, muito mais importante é as pessoas terem prudência, prudência, porque todos os acidentes que têm acontecido é excesso de velocidade, descuido, uso de droga, uso de bebida alcoólica em excesso, entendeu? É tudo imprudência. É lamentável, é lamentável. É lamentável, infelizmente, assim, ó, se fizer um teste toxicológico, empada motorista que tem um acidente, tem problema, ou com álcool, ou com outra... Mas eu disse, andar pela 239, domingo à noite, assim, ó, eu respiro fundo e minhas atenções ficam todas voltadas, mas, assim, redobro a atenção, porque é um desafio, é um desafio. Trecho de Itacoara até Novo Hamburgo é um desafio. Prefeito de Araricá, Flávio Fosso, muito obrigado. Pela conversa com a gente, vamos continuar acompanhando. E nós somos aqui um representante da comunidade. Que bom que nós temos uma boa audiência na região e é justamente por isso que a gente se coloca à disposição da própria prefeitura, porque nós somos justamente o porta-voz dessas pessoas que não aguentam mais tanta violência. Bom, se tem motorista embriagado, drogado, de fato, aí a prefeitura certamente vai, né, vai seguir encaminhando a própria polícia que aumente fiscalização, sei lá, alguma coisa precisa ser feita, Glauco. Alguma coisa precisa ser feita, assim como a própria administradora da rodovia, que a EGR também tem o seu papel, né, justamente nesta questão toda. Agora, como a gente disse, não é um só, né, é um conjunto de ações, de pessoas, de grupos para conseguir diminuir a violência no trânsito aí na região, Glauco. Exatamente. A EGR é responsável por cerca de 80 quilômetros dessa rodovia. Nós conversamos com o presidente hoje pela manhã. Ele disse que este trecho vai ser entregue para um novo modelo de concessão. A expectativa é de que o edital saia até o final do ano. Vamos ouvir o que ele disse. Se pretende que até o máximo no final deste ano sejam colocados os editais, né, desses blocos aí, a 239 se encontra no bloco 1, né, do plano de concessões. Se entende que dentro desse ano a gente consiga colocar os editais na rua. Muitas obras estão previstas, passagens subterrâneas, passarelas, enfim. E outra preocupação manifestada pelo presidente da EGR, além da imprudência, é a falta de colaboração, digamos assim, de algumas prefeituras. E isso diz respeito diretamente à iluminação. Vamos ouvir. Dentro desse próprio plano de concessões está previsto, de maneira paliativa, acho que os próprios municípios daqui a pouco, nas suas zonas urbanas, né, podem, de alguma forma, melhorar a parte da iluminação, né, dentro das suas entradas dos municípios. Sem dúvida a gente precisa de grandes investimentos, investimentos pujantes, né, nas rodovias, né, com duplicações, terceiras faixas, acostamentos, entradas, rótulas, enfim. Pois é, agora, Glauco, é o seguinte, para a gente encerrar, né, hoje a gente está com muita, muita coisa, muito assunto aqui para falar, só para a gente encerrar. A gente percebe aí uma, uma, a empresa que administra, que não é só a função dela, mas ela tem a sua função, claro, tem uma dificuldade com os prefeitos. Chegou o momento, aquele, Glauco, da gente sentar todo mundo. Olha, eu sempre digo, essa é uma rodovia que é um shopping a céu aberto. Tem restaurante, tem posto de gasolina, tem bares, tem revenda de carro aos montes, tem lojas. É um lugar muito importante, sim. Quem sabe não se reúne todo mundo, né? Quem sabe os lojistas, os empresários ali não se reúnem. Um trecho de seis quilômetros, não me parece que seja algo tão extenso assim. Agora, a iluminação é um ponto. Tem a velocidade, tem a condição da rodovia e a responsabilidade e conscientização de cada motorista. Olha o que o prefeito disse. É gente bêbada, se fizer, é bêbada, é embriagado. E eu repito, tu pega 239, pega 240, porque são estradas muito parecidas, elas têm o perfil, elas cortam municípios, né? Diversos municípios, as pessoas circulando e trabalhando dos dois lados. Então é hora de se fazer alguma coisa, porque olha, tu pegar essas duas estradas, chega a ser tenso. É caminhão, é carro, é moto, é pedestre, é bicicleta e... Com chuva, pior ainda. Só para terminar, a EGR disse que está no local, só para não ficar esperando esse prazo aí do novo edital, enfim, para ver o que pode ser feito de forma emergencial agora. Veio o estado que ficou a caminhonete, durante o dia a gente consegue observar a caminhonete que atropelou no domingo o seu Mauro, né? Olha o estado que ficou, gente. Olha a batida que foi, olha a batida que foi, o motorista ele segue preso, né? Segue preso ainda porque a polícia está justamente analisando diversas imagens e tentar descobrir se foi de fato um acidente, né? Se foi um racha que estava acontecendo. Aí, está aí a imagem que não chegou a pouco, movendo aquelas faíscas no chão ali da bicicleta sendo arrastada e o corpo dele jogado para a pista que estava do lado esquerdo, no sentido contrário. Horrível, horrível. Meio dia e 18 minutos agora. Olha só, um assessor parlamentar foi agredido enquanto fiscalizava uma obra em Lajeado no Vale do Taquari. E a terceira dose da vacina contra a Covid passa a ser aplicada em idosos acamados aqui na capital. Esses são mais alguns destaques do nosso Giro de Notícias. O funcionário do gabinete do vereador Carlos Eduardo Hansi, do MDB, registrou ocorrência após ter sido agredido junto a uma obra da prefeitura. Ele fazia uma live do local chamado Porto dos Brudar após denúncias da comunidade de que uma empresa terceirizada não estava entregando todo o material necessário para o trabalho. Nisso, ele é agredido por um suposto funcionário dessa empresa. A polícia vai investigar o caso. A Prefeitura de Porto Alegre começa hoje a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos acamados. Poderão receber a vacinação a domicílio pessoas com mais de 60 anos, esquema vacinal completo há pelo menos seis meses e que tenham dificuldades de locomoção. Quem já recebeu a primeira ou a segunda dose em casa deve aguardar o contato das unidades de saúde. Já os idosos que receberam a primeira e a segunda doses em algum dos locais de imunização e agora estão acamados devem solicitar a vacinação a domicílio diretamente para as unidades de saúde. Agora um recado da Operadora Tim para você. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí, DJ. Vai lá, Douglas! A Operadora Tim está com uma novidade que é isso mesmo. A música não para. Agora no Tim Pretop você tem dizer gol grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É Tim Pretop, mas pode chamar de Tim Pretop, Tim Pre-Rock, Tim Pre-Funk, Tim Pre-Sertanejo, Tim Gauchesco. É o estilo que você escolher. É para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. Internet 8 gigas, gente. Vai ficar aí parado porque vem logo para o Tim Pretop e aproveite essa super oferta. Muita internet mais WhatsApp por 15 reais por 15 dias. Mais uma vantagem que a Tim traz para você. Quem compara vem para a Tim. Tim, imagine as possibilidades. Consulte o regulamento em tim.com.br barra pré-top. Coloca a música aí, DJ. Muito bem, muito bem. Voltamos a falar de assuntos muito sérios, muito sérios. Atenção, coloca a sirenei. Meio dia e vinte agora. Confronto entre policiais e criminosos. Três pessoas morreram. Isso foi do litoral norte. Glauco vai trazer os detalhes da Glauco. Isso mesmo, André. Tudo começou com a morte de um jovem de 18 anos no bairro Praia Azul, em Arroio do Sal. Segundo a polícia, mais um caso de guerra de facções. A brigada recebeu informações sobre esse crime e também que já estava em andamento um plano para vingar a morte deste jovem. A partir daí, iniciaram os trabalhos de busca e eles apreenderam, então, oito homens. Apreenderam oito homens no município de Torres. Depois dessas prisões, bom, aí aconteceu uma tentativa de evitar uma retaliação em Arroio do Sal. A brigada alega que foi recebida a tiros pela facção. Inclusive, uma viatura foi atingida por vários disparos. No confronto, então, três pessoas acabaram mortas. E no carro havia armas e também munições. Essas são as informações deste confronto. Portanto, um jovem foi morto. Aí a facção, para variar, né, André? A briga de facções achou que poderia ter retaliação. Já estava programando ali um ataque. A brigada interferiu. E aí aconteceram essas três mortes. Veja só, como a gente sempre comenta, a tentativa de invasão também no litoral, né, Glauco? Ou seja, a criminalidade também no litoral-morte aqui do nosso estado. Agora, meio-dia e 22 minutos. Daqui a pouco tem informações sobre um policial que foi afastado, Glauco. Isso mesmo. Também, olha só a forma como ele procedeu. A gente mostrou aqui, lembra, André? Já faz alguns meses, né? Isso, no município de Itapes. Olha só. Nossa, foi, foi, foi. Olha, faz um ano isso, não foi? Mais ou menos um ano, eu acho, né? Faz bastante tempo. É, eu acho que não chega tanto, mas faz tempo. É, olha aí, ó. Olha aí, olha e bate com o próprio capacete. Isso chamou atenção, obviamente, mas ele foi afastado agora, é isso? Todo o processo correu, né? Então veio a decisão através de um pedido da justiça para que este homem fosse afastado das atividades, este policial. Mas vai ser afastado temporariamente? Bom, daqui a pouco a gente vai trazer. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. Isso aconteceu aqui em... Tapes. Tapes, Tapes, aqui no sul do estado. Média é 23 minutos. E, Glauco, a gente no esporte vai ter informações também, afinal, hoje é a chamada Super Terça, Terça-feira Gorda. É isso? Sabe aquela música? Hoje é... Hoje é Terça-feira. Mudou. Ah, Libertadores, Liga dos Campeões. Ixi. Olha aí, olha aí. Haja fôlego. Tá aqui, ó. Ó, ó. Fica quieto, Glauco, que eu tenho que chamar o VT, poxa. Não. Não chama. Vai. A gente volta daqui a pouco. Hoje tem futebol em dobro aqui no SBT. A partir de 13h45 da tarde tem Champions League com um jogão entre PSG e Manchester City. Tem Messi, Neymar e Mbappé contra a máquina comandada por Pepe Guardiola. Será que o trio finalmente desencanta? E aí, a partir de 9h15 da noite, é a vez da Copa Comebol e Libertadores com o jogo de volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras. O primeiro jogo ficou no empate em 0x0 e agora o Atlético Mineiro tem a vantagem de jogar em casa com parte da torcida presente. Um novo empate em 0x0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer empate com gols classifica o time paulista. Vale vaga na grande decisão. As duas partidas prometem demais e você já sabe. Vai ver aqui no SBT. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora meio dia e 28 minutos. Atenção a pedido do Ministério Público, lá de Itapes, a Justiça determinou o afastamento de um policial militar por 180 dias. Ele foi flagrado agredindo um motorista em março, né? Foi no mês de março, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo. E esse material aí, esse vídeo foi anexado, o que o promotor disse foi o seguinte. O conteúdo é claríssimo e chocante. Dá para ver aí durante a abordagem, né? Que o policial desce da viatura e começa a agredir esse piloto, esse motociclista aí. Nossa! Embora ele não tenha oferecido nenhuma resistência, né, Andra? Isso chocou realmente, circulou pelas redes sociais. No depoimento, esse motociclista diz que ficou sentado no chão, junto ao muro, chorando e suplicando para que o policial parasse com as agressões. E o policial teria respondido que se a abordagem tivesse ocorrido em local desabitado, o motociclista ia ver o que era tomar pau, ou seja, ia apanhar muito. Mas o que que fez, afinal, o piloto? Não tem essa... Seria uma abordagem, tá? Seria uma abordagem normal de trânsito. Bom. Não se tem informação de que haveria ali uma infração, tá? Mas o fato é que esse promotor, com acesso a essas imagens e a depoimentos de testemunhas, chegou à conclusão que a ação foi totalmente fora do razoável. Pois é. Aí a gente chega a pensar e assim, não, tem alguma história aí que a gente não sabe. Até pessoal, de repente. Tem uma rixa aí. Tem uma rixa. Talvez coisa de família, não sei. Porque o que que justificaria uma atitude dessas se o rapaz não ofereceu resistência? Não é nem que tava, não tava nem em racha, em algo assim, né? Não. Ele tava andando de moto. E ali foi feita a abordagem. E agora vai ficar afastado 180 dias? Tem uma investigação, logicamente, que ainda corre, mas... Até por uma questão de precaução. Se não for nada pessoal, este policial não pode estar realmente disponível pro trabalho, né? Porque ele deve estar com algum problema psicológico, alguma coisa nesse sentido. E um detalhe, não foi ontem isso, foi em março, né? Foi em março. Teve um período aí também, seis meses, né? Bem extenso, né? De investigação. E agora, então, vai ficar afastado por 180 dias. Muito bem. Agora, meio-dia e trinta. Atenção, a super terça-feira já começou aqui no SBT Rio Grande. Nem, nem vamos perder tempo. Entra em campo Jeremias Werneck e Glauco Pazza. Estou aqui. Nem, até porque hoje tem nem em março. Ó, vamos seguir, vamos seguir. Eu tenho uma boa pra vocês. Eu fui até Glauco Pazza, a escolinha do PSG, aqui em Porto Alegre. Porque, afinal de contas, eu quero saber. Vocês escolhem quem? O Neymar ou o Messi? O Glauco já vai responder. Mas antes, vamos ver o que os pequenos craques da escola do PSG, aqui em Porto Alegre, falaram. Roda aí. Pode olhar bem. É isso mesmo. O Paris Saint-Germain da França está bem pertinho da gente. O sonho deles é um dia estar em Paris, como Mbappé, Neymar e Messi. Surpreso com o fato de ter uma escolinha do PSG aqui em Porto Alegre? Pois é, essa também foi a reação de alguns aqui com a notícia de que o Messi tinha deixado de ser adversário para virar reforço. Eu não acreditei, mas daí me falaram, daí eu fui ver, ele estava no PSG. E o que tu achou? Bom. Talvez o Renan esteja assim por lembrar da estreia do Messi com a camisa do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Aquele empate com o Brugge da Bélgica pode ajudar a entender a escolha. Neymar ou Messi? Ah, o Neymar. Por quê? Que ele... Dibla. É? É. Também corre. Neymar. É? Por quê? Ah, eu acho que ele também tem bastante velocidade e dribla bem. O Rian é tão fã do Neymar que chegou a derrubar o ídolo na visita da seleção a Porto Alegre. Olha ele aí, felizão com o presente autografado que recebeu do atacante. Mas o guri está tão ansioso, tão ansioso para ver a nova parceria que já anda sonhando com um gol. Neymar faz a arrancada do meio de campo, passa para o Mbappé, Mbappé passa para o Messi, Messi vira no campo, gol do Neymar de cabeça. Neymar, Mbappé e Messi em campo no mesmo time, pela Liga dos Campeões. Parece um time que foi montado no videogame. Pode acreditar, é hoje, ao vivo e exclusivo, aqui no SBT. E é impressionante como a geração renova os ídolos, né? E o tamanho desse jogo, o Glauco está mostrando essa camisa que agora está sendo cobiçada por todo mundo. Porque essa camisa está reunindo Mbappé, Neymar e Messi, Glauco. Só isso, tá? Olha aqui que maravilha essa camisa. Agradecer ao Diego Escota, lá da escolinha do Paris Saint-Germain. Olha que maravilha isso, cara. Daqui a pouco, a gente vai falar nas nossas redes como fazer para ganhar um presente desse aqui, que não é qualquer presente, tá, Jeremias? Ah, isso aí é um presente, então. Claro, é um presente. Pode tirar o olho. Não, não, não. Não vem com esse papinho aí. Ah, eu já tentei na outra. Quem pode concorrer. Não deu. Tá, pessoal da casa também. Eu queria. Eu queria de Dia das Crianças. Entendeu? Como é que é? Ô, Bruno Mendes, cala a boca. Segue aí, vai lá. Fala aí. Agora eu quero saber o seguinte, vô. Neymar ou Mendes. Eu quero saber... Ah, peraí. Manda um abraço para o Rian. Manda um abraço para o Rian. Pede para o Glauco me mandar um abraço, já que o café ele não paga. Vai. Um abraço, Rian. O café está vindo. É que está demorado, mas ele vem. Espera. Tá. Tá, vamos falar do Inter e o Bahia. Vamos ver os bastidores do Inter depois de mais uma vitória. Terceira vitória seguida, Glauco. Imagina como é que foi o vestiário, né? Olha aí. Vamos apertar, vamos apertar, vamos. Nós temos que deixar ele escapar. Vamos, continuamos, continuamos ganhando. Estamos na nossa casa. Ninguém nos tira a puta aqui dentro de nós. Estamos na nossa casa. Concentrado, concentrado para fazer um grande jogo. Muito feliz é o meu primeiro gol de bola parada no profissional. Meu primeiro gol de cabeça. En green noas. Disfrutei o direito para o Marfles. Como você Enrique pela meta. E o Edenilson, como sempre, se achando. Primeiro gol de escanteio do Yuri Alberto. Eu não sabia disso. Me chamou a atenção, né? Eu não sabia disso. E ele puxando essa dobradinha, né? Edenilson e Yuri Alberto, que tá funcionando muito bem. Estão levando o Inter adiante, com certeza, no Campeonato Brasil. Mas eu fiquei realmente de queixo caído. Primeiro gol do Yuri de escanteio, cara. O Yuri já fez um monte de gol, né? Olha aí, rapaz. Ah, não, é o Bruno Mendes. Era ele, era o Jeremias. Eu sabia que esse coração era vermelho. Ó, vamos falar do Grêmio. É, porque vocês na imprensa aí, ó, começaram a discutir sobre o Filipão, né? Vocês? É, vocês. E aí a pergunta que a gente fez nas redes sociais é, e aí, torcedor? O Filipão deve sair do Grêmio? A gente já tem umas respostas aí pra botar? Vamos botar umas respostas aí da interatividade. Mas já saí, que isso? Ó, se não fosse o Filipão, a situação estaria bem pior. Tem que ficar. Honório Elias, tô contigo, Honório. Vamos botar mais uma aí. Vaza. Temos que embalar. E ele não motiva mais o time. É o Claudio Nascimento. Ô, Glauco. Ah, é que assim, tem muito torcedor que tem a questão aí, leva muito em consideração a idade e tal, né? Ah, você tem conceito, né, gente? Eu não posso concordar, né? Eu não posso concordar porque eu tenho quase a mesma idade do Filipão. É, mas... Não, não. Mas só pra quem... Não, não, não. Essa mudança, gente, sério isso aí, alguém que engorda da palpite mesmo. Olha só, esse giro de técnico, pô, a história do Filipão, quer dizer, olha o que aconteceu recentemente, não? Foi um certo arrependimento quando saiu o Renato? Sim. Será que é momento disso? Ó, tem mais uma aí? Tem mais uma mensagem? Aí vamos botar na tela mais uma mensagem. O problema não é tirar. O problema é achar alguém competente nessa fase do time, o Vinícius Moreira. Tem isso também, né, Glauco? Concordo, concordo. Até porque o pessoal sempre lembra dos mesmos nomes. Ah, podia ser o Lisca, podia não ser quem. É solução milagrosa. Clarindo Martins. Roger Machado é o técnico ideal para o Grêmio. Não vai pegar. Primeiro lugar, não pega. Não, mas só um pouquinho, vamos ler mais essa. Não deve continuar. Clarindo Martins manda. Não tem mais condições por não ter mais sangue nos olhos para cobrar mais empenho do time. Só vamos combinar um negócio aqui. Eu, eu não tiraria o Filipão. Eu também não. Eu não tiraria o Filipão. Não tem tempo para fazer uma troca. Vai ter jogo em cima de jogo. Vai trocar e vai botar quem? E que mensagem vai passar para os caras que estão lá dentro? Pô, já tiraram o Renato, já tiraram o Thiago Nunes. Vamos tirar o Filipão, vai vir quem agora? Agora, essa é a posição de hoje, tá, Jeremias? Começou a apertar ainda mais, aí vira que nem foi o Inter 2016. Aí começa a tentar achar o Salvador da parte. Ah, não, mas espera um pouquinho. Se trocar agora, fica mais perto do Inter de 2016. Mas não é a lógica que o dirigente segue, né? Torcedor também é meio... Calma só um pouquinho, com o Filipão, o Grêmio reagiu. Calma só um pouquinho. Não tá jogando bem? Não tá jogando bem, mas tá fazendo ponto. Calma, mas é só o Filipão o problema? Aí é que tá. Aí é muito fácil, né? Aí é muito fácil. Já passou o Renato, já passou o Thiago Nunes, tá o Filipão aí. E o time não consegue competir. Será que o problema é o Filipão? Vai tirar ele, vai botar quem? E vai mudar o quê? Com o Filipão, eu quero voltar aquilo que a gente falou segunda-feira aqui, Glauco. O Grêmio foi pra dois jogos fora de casa. Voltou com três pontos. Se antes dessas viagens a gente falasse aqui, o Grêmio vai e vai voltar com três pontos. Você achar ruim, Glauco? Não, claro que não. O problema é o jeito como perdeu pro Atlético. Agora dá uma olhadinha na tabela. Próximo jogo é o... Esporte. E depois é o... Cuiabá. Cuiabá. Olha que corda no pescoço. O Esporte vem todo remendado com uma história aí, Glauco. Os caras contrataram um jogador do Inter que já tinha jogado sete partidas. Ele entrou em campo sem puder entrar. Não tem uma história que caiu a direção de futebol, inclusive? Por isso. Bom, nós vamos... Cara, essa história... Bom, aí tem que ganhar, né? Grêmio, ó. Tem que ganhar. Bom, gente, olha só. Seguindo aqui pra fechar com chave de ouro a super terça-feira. Terça-feira gorda. Hoje tem também Libertadores da América aqui no SBT, Palmeiras e Atlético Mineiro que se enfrentam no jogo de volta da semifinal. E um detalhe, desta vez, com torcida. A chegada foi tranquila. Os palmeirenses desembarcaram em Belo Horizonte focados na missão de defender a conquista da América. Mas este clima de paz tem dia e hora para acabar. Assim como no duelo das quartas de final contra o River Plate, foi liberada a presença de público aqui em Belo Horizonte. 30% da capacidade do estádio ou pouco mais de 17 mil torcedores que pintarão as arquibancadas com as cores do galo. A recomendação é chegar com antecedência, apresentar um teste negativo para a Covid-19 e utilizar máscaras de proteção. Agora, mais do que nunca, o apoio da massa é fundamental. No jogo contra o Palmeiras, vamos fazer uma grande festa e seguir todos os protocolos. Quem tem a torcida contra, se prepara. Quem tem a favor, saboreia. Nós somos jogadores rodados, jogadores que já disputamos campeonatos com torcida, sem torcida e sabemos da nossa qualidade, da nossa intenção. Jogar com torcedor é diferente, é uma energia diferente. Você já entra a 200 por hora, ainda mais o torcedor do galo, que é um jogador a mais ali dentro de campo. É o jogo do ano até aqui, com a cara de uma semifinal de Libertadores. E assistir com torcida também é diferente, né? É, mas aí é sacanagem, Glau. Primeiro jogo, eles jogaram sem torcida. Ah, pois é. O Palmeiras tem todo o direito de reclamar. E a torcida do galo é inflamada, hein? É, aí eles jogaram em São Paulo sem torcida. Agora vai jogar em BH com torcida? É, vamos fazer aquele... Aquele de Grêmio e Flamengo também, né? É, vamos fazer aquela, né? Aquele resumo da obra. O chefe está aqui, 2 a 0, galo. Estou perguntando, café ou pão de queijo? É isso? Café ou pão de queijo? Só um pouquinho, só um pouquinho. Qual é o placar, Glauco? 2 a 0, galo. Mas o Glauco é muito malandro. Ele já tirou as férias, né? Ele já cumpriu os 30 dias, então agora ele está apostando contra o Palmeiras. Chefe, Palmeiras hoje na cabeça, hein? Que barba de tarde. Não, mas eu estou contigo, Glauco. Tá? O galo é o favorito. Não só por jogar em casa, não só por jogar com torcida. O Danilo acha assim também, hein? É a opinião do Danilo? Hein? Não sei, ele está me olhando em cara feio, não vou nem perguntar. Mude de assunto. Pessoal, jogão hoje, hein? Olha, lembrando, hein? Quem ganhar, passa direto. 0 a 0, Glauco. Pena, Vatos. Tá? 1 a 1 ou 2 a 2 e aí para fora, Palmeiras. E quem se classificar, tem vaga garantida na final em Montevideo, no Uruguai. E 31 milhões no bolso, tá bom? Muitas emoções hoje, então. A partir das 9h15, é isso? Isso. Mas tem antes, tem jogo antes também. Às 3h45. Então, ligado hoje, já vai direto até tarde da noite. Que dia, hein? Acompanhando. Que terça, dia e noite. Gente, o meio-dia é 45. A gente se vê amanhã, comentando sobre todos esses jogos de hoje. Combinado. Separa bastante tempo. Hoje é terça-feira. Gente, hoje às 19h20, segunda edição. Voltamos amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela companhia, pela audiência. Tchau, Jeremias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri